Olá pessoal, vamos para mais um treino, certo? Vamos trabalhar perninhas, vamos trabalhar abdominal, trabalhar o corpo inteiro. Presta atenção, que vai ser pesado. Vem com a gente! Você vai aquecer com impacto, sem impacto. Opção 1, sem impacto. Um polichinelo sem impacto. Vai pra frente, corre quatro tempos, pra trás. Um polichinelo sem impacto. Vai pra frente, corre em quatro tempos, pra trás. Atenção gente, segunda opção. Dois polichinelo, um salto pra frente, quatro pra trás. Dois polichinelo, um salto, quatro pra trás. Vamos nessa! Começou! 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 Vamos lá. Deu. Respira. 10 segundos. Você tem duas opções, você vai fazer saltando junto com o Mauro e sem impacto aqui na opção 1, que vai ser 1, 2, 3, 4, troca de perna. Sobe, coloca atrás. Afunda, volta, troca de perna. Com o Mauro, você vai fazer da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, saltou. 1, 2, 3, 4, saltou. Ok? 1 minuto. Atenção. Começou. 1, 2, 3, 4, isso. 1 minuto. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente, sorria, você tá sendo filmado. Olha pra frente, sorria, você tá sendo filmado. Olha pra frente, sorria, você tá sendo filmado. Sem impacto, você vai bater aqui embaixo da sua perna, suba bem o joelho, saltando com o Mauro. Você que pode saltar, faça assim, sempre faça com o tênis, se você for sair do chão, tá? Não faça aqui comigo, ó. Um minuto. Vamos lá? Vamos. Começou. Quando você subir, contrai o abdômen, gente, ó. Tá? Ó. Ativa o abdômen. O de salto é um pouco diferente, porque o esforço é diferente. Sai do chão. Quando você fizer esse esforço, você coloca meia ponta e depois o calcanhar. Não soca o calcanhar no chão. Combinado? Continuando. Uh! Vamos que vamos. Você vai pingar. Vai dar o suador que você vai ver. Respira. Dez segundos. Agora, você vai fazer o stiff e um afundo. O stiff e um afundo. Eu tô fazendo com um quilo. Você deve fazer de acordo com o seu condicionamento físico. O Mauro tá aqui com oito quilos. E ele vai fazer com oito quilos. É diferente de pessoa pra pessoa. Tá bom? Aproveitando, dá um joinha aqui pra nós. Se inscreva no canal. O stiff, pra quem não sabe, é aqui, ó. Um, dois. Não é aqui. Costas retas. Empurra o peito pra trás. Eu tô segurando uma garrafinha de água de um quilo. Vai. Faz o afundo. Volta. Faz o afundo. Ok? Vamos lá? Até só um minuto. Começou. Aqui. Vem até a linha do ombro. E desce até onde você conseguir. Vai lá. Vem até lá. Aê. Salta lá. Inspira. Vou fazer de perfil pra tu ver. Isso. Aqui. Vem até lá. Devagar. Vem até lá. Deu. Respira dez segundos. Vem até lá. Sem impacto. Um minuto comigo. Chuta. E volta. Trocando de perna. Com o Mauro saindo do chão. Chuta e salta. Ok? Vamos lá. Um minuto. Você vai ficar ofegante. E vai transpirar muito. Vem com a gente. Vamos lá. Começou. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Respira pelo nariz. 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 Vambora! Um minuto! Sem impacto comigo. Saindo do chão com o Mauro. Respira 10 segundos. Olha o próximo exercício. Afasta bem as suas pernas. Essa mão chega até lá. Você deve flexionar essa perna na linha do seu pé. Não deixa o joelho fechar ou cair. Quando chegar aqui, você troca e vai lá. E vai lá. E vai lá. Ok? Vai trabalhar bastante suas pernas, suas costas, seu bumbum. E começou! Traca de mão. E desce. E desce. E desce. Muito bem. Vamos lá. Um minuto. Flexiona bem a sua perna. Joelho segue sempre a linha do pé. Alinha sempre o joelho com o seu pé. Não vai esquecer, tá? O Mauro tá fazendo com 8 quilos. E eu tô fazendo aqui. Iniciante. Junto com você. Com 1 quilo. Respira. 10 segundos. 10 segundos. No aguento. Eu vou te dar as duas opções também. Vai ser prancha. Um minuto. Do jeito que você conseguir. Eu vou fazer no sofá, para você que não consegue fazer no chão. E o Mauro vai fazer a prancha no chão. Seus braços devem estar retos na mesma linha do teu ombro. Ok? Tanto aqui, como lá. Vem com a gente. Colocou as mãos no sofá. Estendeu. Começou. Contrae seu abdômen. Ficou. Um minuto, gente. Sem se mexer. Sem fazer isso. Sem fazer isso. Fica aí. Contrae o abdômen. Contrae as pernas. Você vai conseguir. Tamo junto. Falta pouco. Respira. Respira. 10 segundos. Vamos lá! Dois polichinelo Sem impacto E saltitando Não esqueça de colocar o tênis Vamos lá? Começou! Vamos lá! Salta com a ponta de pé Respira dez segundos Maravilha! Próximo! Vamos lá? Começou! Contra abdômen! Agora! Só ria! Você está sendo filmado Um minuto! Respira! Dez segundos! Agora! Aquele um minuto Aqui! Sem impacto! Ou saído do chão! Você escolhe! Atenção! Começou! Se você estiver fazendo comigo Contrair bem o seu abdômen Olha! Ativa! Aproveita E ativa o abdômen Combinado? Tem treino para todo mundo Aqui no Jumaia bem cedo Todos os níveis Vamos lá! Respira 10 segundos Agora, pega a sua garrafinha de água A minha tá cheia de areia, viu gente? Olha o seu pesão Ele tá com 8 quilos Vamos lá Atenção Começou Desce com a perna meio Flexionada Ó, vou fazer de perfil Vai Isso Solta o braço, ó Faz o afundo Solta o braço Aê Maravilha O peso chega até A linha do seu ombro Vamos embora, gente Exercícios que você faz na sua casa Ou onde você estiver Respira Respira 10 segundos Agora Chuta e volta Chuta e volta Sem impacto Com saltinhos Vamos lá Um minuto Começou Inspira Expira pelo nariz Expira pela boca Vai acelerar seu coração É um cardio Mas vai queimar suas gordurinhas Já deram joinha aqui, gente? Dá um joinha aqui embaixo Compartilhe com seus amigos E me conta o resultado Desse treino Como foi pra você? Se aqui estiver fácil Passa pra lá Nível 1 Nível 2 Com as devidas correções Respira Respira 10 segundos Maravilha Pega a garrafinha de novo Alinha o seu joelho com o seu pé E vamos embora Um minuto Começou Você desce até onde você conseguir, tá? O importante é você flexionar bem a perna Pra trabalhar e alinhar o joelho com o seu pé Desce até onde você conseguir, tá? Um minuto Deu Respira 10 segundos E agora Pra fechar com chave de ouro Abdominal Costas Com Prancha Segura bem o abdômen pra dentro Deixa as suas costas retinhas E faça força Pra se manter Na posição Um minuto de prancha Opção número 1 E opção número 2 Atenção Começou Contra o abdômen Tá no fim Segura aí, gente Respira 10 segundos Respira Maravilha Maravilha Para você que chegou até aqui Com um pezão Ou com um pezinho O importante é você fazer na sua medida Ok? Beijo grande Deixa o joinha Compartilha E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau